O que é o golpe civil? Às vezes a ministra Rosa Weber precisa que a presidenta explique a utilização do termo golpe, para nós está muito claro. Nas últimas gravações que foram expostas pela imprensa, da adelação do Machado, nós vimos o próprio Renan ajudando a explicar por que nós temos um golpe em curso. Fazer esse debate nesse momento é importante porque essa democracia brasileira que foi praticamente reaberta na década de 80 e vinha se fortalecendo, vinha se consolidando, ainda que passível das críticas que hoje são mais duras com relação aos órgãos de imprensa e como eles se comportam, especialmente aqueles que trabalham através da concessão pública, ou seja, a concessão do Estado, setores de instituições como o Poder Judiciário, sempre passíveis também de críticas, nesse momento com críticas mais duras, a saber por posturas de ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu faço um destaque específico do ministro Gilmar Mendes, que tem tido comportamento muito mais de advogado, de partido político, do PSDB e do próprio Aécio Neves, do que realmente uma postura de ministro. Quem, para mim, tece conceitos políticos sobre o momento e sobre as ações, inclusive aquelas que ele deve julgar, para mim é passível de questionamento quanto à sua condição de juiz de árbitro dessas situações. Então, é um pouco as consequências que nós estamos vivendo. Nós vimos numa caminhada que sinalizava para amadurecimento, fortalecimento da democracia, uma democracia reconhecida pelo mundo todo, processos eleitorais que trouxeram inovações tecnológicas, como a urna eletrônica, as transições de governo que nós tivemos, e aí na transição dos mandatos até o presente momento, tudo isso vinha consolidando, fortalecendo, sinalizando para uma democracia ainda jovem, mas que tinha muito claro qual era o caminho e onde queria chegar. O processo que nós passamos a viver, esse momento que nós estamos vivendo, ele faz, ele retroage essas pequenas conquistas há décadas passadas. O que nós vimos ocorrer nos últimos meses, que já vinha ocorrendo nesse último ano e consolidado nesses últimos meses e nas últimas semanas, é realmente aquilo que nos fragiliza enquanto uma república, uma república séria. Há aqueles que têm feito análise sobre o momento que vivemos que dizem que, pelo contrário, hoje nos assemelhamos mais à republiqueta de bananas, onde você não tem estabilidade política, estabilidade de segurança jurídica. Então, quando a gente propõe aqui esse debate, trazendo aqui companheiros que estão na luta dos movimentos sociais, os companheiros que estão na resistência, ainda pela democracia no nosso país, diante de tudo que nós estamos passando, é para a gente poder, entre outras coisas, fortalecer este movimento e publicizar o que está em curso. O que a sociedade precisa saber é que as informações dos veículos de imprensa, ou de boa parte deles, especificamente dos maiores, não é suficiente para formar um conceito correto do que nós estamos vivendo, porque estão se comportando também como partidos. Tem lados, e as suas linhas editoriais mostram claramente a que senhor eles estão servindo. Se, no momento, a alta do dólar era um dos implicadores, um dos problemas, daquilo que eles chamavam de desgoverno da presidenta Dilma, hoje alguns editoriais querem dizer que o aumento do dólar pode ser, inclusive, favorável para a economia brasileira. Há uma mudança radical da postura desses editoriais. Então, não é possível formar algum conceito correto, seguro, sobre o que nós estamos vivendo, sendo alimentado somente das informações desses grandes veículos. É importante que nós tenhamos veículos alternativos. Se você assiste um canal, deverá assistir dois, três, quatro ou cinco. Se você tem lido um jornal, você precisará ler outros jornais. E, talvez, mais do que nunca, os jornais, as publicações dos movimentos sociais, não é isso? As publicações alternativas. E, ainda assim, é insuficiente. E nós temos que ter ainda a curiosidade de, além, utilizando ferramentas como a internet para fazer pesquisa e saber o que realmente está ocorrendo de fato. Sites, blogs, páginas alternativas, independentes, têm cumprido um pouco esse papel de trazer para nós a informação, a comunicação daquilo que a gente não tem recebido de maneira adequada. O risco, ainda, das perdas e das conquistas provenientes desse enfraquecimento da democracia e do golpe em curso, já são notórios. Já são notórios. A realização da promessa de implantar no Brasil aquele documento denominado Uma Ponte para o Futuro, que nós demos outro nome para ele, ela foi mais rigorosa do que nós imaginávamos. O que está em curso é a perda de direitos dos trabalhadores, como a proposta de flexibilização da CLT. O que está em curso é a redução dos programas de políticas sociais, como a redução do Bolsa Família. Há membros do atual governo, do governo golpista, que diz que não é possível manter esta política para atender 20% da população, que 55% da população seriam suficientes. A redução dos investimentos no setor de educação. Agora, a informação de retirar do BNDES cerca de 100 bilhões que deveriam ser destinados para o fomento da economia das empresas, do aquecimento da economia, do fortalecimento da economia, e volta para o caixa do governo para dizer que está conseguindo cumprir a meta de redução de déficit fiscal. Para mim, é um grande erro essa medida que o governo apresenta. Um governo tomado, possuído, por homens investigados, acusados por corrupção, e vários membros sendo flagrados. Quase todo dia você tem um novo ministro sendo flagrado em conversas, onde o principal objetivo é o enfraquecimento, a desestruturação, o fim das investigações da Operação Lava Jato. Nós temos que dizer isso para lembrar para aqueles que batiam as panelas contra a corrupção, de que as panelas precisam continuar sendo batidas, já que a corrupção não foi estirpada. Pelo contrário, um governo ainda mais possuído, contaminado, por elementos envolvidos com casos de corrupção. Um governo ainda com a presença mais forte de sujeitos investigados nas operações por crimes. E, pior, sujeitos que operam, trabalham e atuam para acabar com as investigações. Onde estão os defensores do fim da corrupção, da ética, da transparência nesse momento? Constrangidos? Constrangidos? Onde estão os manifestantes que ocupavam as ruas, com as suas camisas amarelas, da seleção brasileira, da instituição CBF, uma instituição corrupta, tão corrupta quanto órgãos de governo, que eles mesmos foram para a rua condenar? A instituição corrupta virou o grande símbolo do nacionalismo dessas pessoas? Onde estão? Onde estão os jornalistas apocalípticos, que diziam que, nesse governo, no governo de esquerda, do Partido dos Trabalhadores da Presidenta Dilma, era um governo possuído, tomado pela incompetência e, de outro lado, pela corrupção? Se o que nós vimos agora, nessas primeiras semanas de governo Temer, foram situações mais graves do que qualquer uma que a gente tenha percebido e notado no final do mandato da Presidenta Dilma. Ora, o ministro da Educação precisar receber Alexandre Frota para discutir políticas de educação nesse país é uma piada. É uma piada. Qual vai ser a proposta? O que esse sujeito tem de proposta para apresentar para o ministro da Educação? Alexandre Frota. Exatamente, deputado Rogério. Então, quer dizer, o Paulo Freire virou o símbolo daquilo que não servia para a educação no nosso país? É um absurdo, não é? Eu vou tentar acreditar por um segundo que é por ignorância que eles não sabem quem é Paulo Freire, para eu não ter que dizer que é por mau caratismo, porque eles acham que é melhor substituir Paulo Freire por Alexandre Frota. O que o cara vai ensinar? Que proposta o sujeito tem? Então, eu vejo da complexidade que nós estamos vivendo. O ministro, então, da transparência, ensinando a Renan, ensinando a Machado como é que você burla, como é que você acaba, como é que você dribla, como é que você esvazia a Operação Lava Jato. Essa é a cara desse governo que assumiu o nosso país. Essa é a democracia que nós queremos? Esse é o país que nós queremos? Então, a gente precisa alertar, especialmente aqueles cidadãos brasileiros que serão os mais afetados, que são os trabalhadores, que são os mais pobres, que estão no foco das políticas propostas por esse governo, não são os empresários, não são os grandes, porque eles financiaram o golpe e agora eles vão cobrar a conta e alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar a conta são os trabalhadores. Ora, ele chega a dizer em reduzir o horário de almoço do trabalhador para 30 minutos, deputado Rogério. Tem situações que é uma hora e meia, uma hora reduzir para 30 minutos o horário de trabalho dos trabalhadores. Esse é o governo que nós estamos vivendo, o governo Michel Temer e seus aliados, os constrangidos tucanos, os tucanos que foram questionar a chapa Temer e Dilma no TSE, dizendo que houve erros, falhas, corrupção na prestação de contas nas campanhas eleitorais e agora incorporam no governo Temer como se isso já não fosse mais problema. Debater a democracia, debater isso, a garantia dos direitos. Não há democracia sem garantia dos direitos, não há democracia sem liberdade, não há democracia sem que a população possa ter o amplo direito de manifestação e conhecimento do que está em curso e ocorrendo no seu país. Então, entre outros motivos, tenho certeza que aqui os deputados e também os debatedores vão colaborar com essa reflexão, são alguns dos motivos que nos trouxeram até esse momento da necessidade de debater que a Assembleia Legislativa também não se omita nesse momento de importância histórica que nós estamos vivendo, de gravidade da situação política e que ela possa também dar sua contribuição para essas discussões. Legenda Adriana Zanotto